Amém. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre, as estrelas e a lua para a noite, o seu amor dura para sempre. Celebrai Tua fidelidade, Tua mão poderosa nos libertará, Tu és meu pastor e Tu és meu rei, para sempre cantarei, dei graças ao Senhor. Ele libertou o seu povo do Egito, o seu amor dura para sempre, ele conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre, com braço forte e mão poderosa, o seu amor dura para sempre, o levou para a terra prometida, o seu amor dura para sempre. Celebrai Tua fidelidade, Tua mão poderosa nos libertará, Tu és meu pastor e Tu és meu rei, para sempre cantarei, dei graças ao Senhor. Celebrai Tua fidelidade, Tua mão poderosa nos libertará, Tu és meu pastor e Tu és meu rei, para sempre cantarei, dei graças ao Senhor. Boa noite, irmãos, louvado seja o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta abertura, vou compartilhar com os irmãos uma passagem que está em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Paulo aqui nos encorajando, mostrando que a nossa justificação vem pela fé, e vem pela paz em Cristo Jesus. E ele fala, a partir do versículo 1, capítulo 5 de Romanos, Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nos tivemos igualmente, acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a experiência. Experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que foi autorizado por Deus, através da nossa confissão, que Jesus é o Senhor, Ele autorizou a presença do Espírito Santo, que habita agora naqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ele continua o versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Antes, eram ímpios. Nós éramos inimigos do Senhor. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Olha só o amor de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos poderes salvos da ira. No versículo 10, Paulo continua, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, filho de Jesus, muito mais estamos nós agora reconciliados. Seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. Então, Paulo aqui, incentivando e encorajando a igreja em Roma, e com certeza serve a igreja em todo o tempo, que a nossa justificação, somos justificados por Cristo, e nós temos, por causa disso, por sermos justificados pela ação de Jesus, paz com Deus, e temos a nossa reconciliação e todos os nossos pecados cancelados. Isso é motivo de glória e louvor a Deus, que Deus possa abençoar ricamente a cada um de nós e continuemos sempre na fidelidade, na obediência, e que Deus possa abençoar ricamente esta reunião, tudo que for feito aqui, seja louvores, seja orações, seja mensagem, seja pela nossa edificação e pela glória dele. Vamos orar para que Deus possa estar abençoando. Pai, obrigado por esta oportunidade de estarmos mais uma vez para te louvar com os cânticos, orarmos ao Senhor, estarmos mais perto do Senhor e ouvirmos a sua palavra. Só posso abençoar, guiar para os nossos passos, que possamos desfrutar deste momento e de todos os momentos que o Senhor propicia para nós, para que possamos ser edificados e encorajados na fé. em Cristo que nós te oramos, nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai celebrai a Cristo celebrai ressuscitou ressuscitou e hoje vive para sempre ressuscitou ressuscitou e hoje vive para sempre vamos celebrar vamos celebrar vamos celebrar ressuscitou o Senhor vamos celebrar vamos celebrar vamos celebrar vamos celebrar vamos celebrar ressuscitou o Senhor celebrai a Cristo celebrai celebrai a Cristo celebrai celebrai a Cristo celebrai celebrai a Cristo celebrai ressuscitou 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 e hoje vive para sempre para sempre ressuscitou 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 e hoje vive para sempre ressuscitou 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 e hoje vive Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Ressuscitou o Senhor. O meu gozo e o meu prazer. Se o céu não é meu lá. Senhor que vou fazer. Avisto no portal. Um anjo a chamar. E ao lá celestial. Espero logo entrar. No céu entrando estou. É hoje o meu prazer. Jesus me perdoou. E avante sempre vou. Delícias gozarei. Bem junto ao meu Senhor. E ao lá celestial. Espero logo entrar. Senhor és tu. Meu gozo e meu prazer. Se o céu não é meu lá. Senhor que vou fazer. Avisto no portal. Um anjo a chamar. E ao lá celestial. Espero logo entrar. Nenhum amigo há igual a Cristo. Não nenhum. Não nenhum. Outro não há quem minha alma salve. Não nenhum. Não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas. Guiar até o fim chega. Nenhum amigo há igual a Cristo. Nenhum amigo há igual a Cristo. Não nenhum. Nenhum momento ele me abandona. Não nenhum. Não nenhum. Não há desgosto que não suavize. Nenhum. 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 Nenhum amigo há tão nobre e santo. Não nenhum. 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 Cristo sabe das nossas lutas. Guiar até o fim chega. Nenhum amigo há igual a Cristo. Não nenhum. 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 Nenhum ansioso há que é rejeitado. Nenhum. 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 Cristo sabe das nossas lutas. Nenhum. 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 Deus é tão bom, é tão bom pra mim Cristo é real, Cristo é real Cristo é real, é real pra mim Ele voltará, Ele voltará Ele voltará, voltará pra mim Boa noite povo de Deus, que a graça, a paz, o amor de nosso Senhor Jesus habite ricamente em sua vida, na vida dos seus familiares, seus entes queridos Nessa noite especial vamos meditar na palavra do Senhor E eu gostaria, antes de começar a ler a passagem que vai ser base pra nossa meditação dessa noite Vamos fazer uma oração Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, somos gratos ao Senhor por nossas vidas Por tudo que o Senhor tem sido e feito por nós Nessa noite em especial, Pai, esteja tocando em nossas vidas Modificando em nós tudo aquilo que ainda precisamos, Pai De mudar, de tirar, pra que assim possamos ter toda a confiança, toda a fé E jamais duvidar, Senhor Da presença do Senhor em nossas vidas Da mão do Senhor nos guiando, nos conduzindo nesta caminhada rumo à nossa salvação Nós agradecemos pelo cuidado, pelo amor E por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai Nós sabemos que o Senhor nos ama e também queremos proclamar nosso amor ao Senhor Nesta noite de adoração E é no nome santo de Cristo, Pai, que oramos e agradecemos ao Senhor Amém Vamos meditar, irmãos, no livro de Romanos, capítulo 3, versículos de 1 a 18 Romanos 3, versículos de 1 a 18 Diz assim a palavra, irmãos Que vantagem há em ser judeu Ou que utilidade há na circuncisão Muita em todos os sentidos Principalmente porque os judeus foram confiados à palavra de Deus Que importa se algum deles foram infiéis A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus De maneira nenhuma Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito Para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças Quando fores julgado Versículo 5 Mas se a nossa injustiça Ressalta De maneira ainda mais clara A justiça de Deus Que diremos Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Claro que não Se fosse assim Como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode Alegar Ainda Se a minha mentira Ressalta A veracidade de Deus Aumentando assim a sua glória Porque sou condenado por Pecador Porque não dizer Como algumas Caluniosamente afirmam Que diremos Façamos o mal Para que nos venha o bem A condenação dos tais É merecida Reciclo 9 Que concluiremos então? Estamos em posição De vantagem? Não Já demonstramos que tanto judeus Quanto gentios Estão debaixo do pecado Estão debaixo do pecado Como está escrito Não há nenhum justo Nenhum sequer Não há ninguém Que entenda Ninguém que busque A Deus Todos se desviaram Tornaram-se Juntamente inúteis Não há ninguém Que faça o bem Não há nenhum sequer Sua garganta É um túmulo aberto Com a língua Enganam Veneno de víbora Está em seus lábios Sua boca está cheia De maldição E amargura Seus pés São ágeis Para derramar sangue Ruína E desgraça Marcam Os seus caminhos E não conhecem O caminho da paz Aos seus olhos É inútil Temer A Deus Irmãos Meditando nessa passagem De Paulo aqui Escrevendo aos romanos A Incredulidade Dos judeus Que foi falado aí Nesse texto lido Paulo mostrou Que a atitude E a conduta De cada pessoa Ela distingue Entre o judeu Verdadeiro E o falso E com isso Poderia concluir Que os judeus Os descendentes Naturais Dos patriarcas Não gozaram De nenhum Benefício Especial Paulo negaria A posição Favorecida Dos israelitas No plano De Deus Qual é a vantagem Dos judeus Paulo faz Praticamente A mesma Pergunta Duas vezes No versículo 1 E também No versículo 9 E responde De dois pontos De vista Diferentes Primeiro ele fala Sobre a vantagem Que Deus deu Aos judeus Versículo 1 Ao 8 E depois Ele olha Da perspectiva Da realidade Do pecado Versículos 9 Ao 18 Qualquer vantagem Que Deus deu Foi Desperdiçada Quando os judeus Pecaram A vantagem Dada por Deus Ao revelar A sua vontade Numa aliança Especial Deus Deu Aos judeus Uma grande vantagem O problema Dos judeus Não veio Da parte De Deus A incredulidade Deles Trouxe A condenação Versículos 3 A 5 Independente Da falta De fé Por parte Dos homens Deus Continua Sendo fiel Ele É verdadeiro Mesmo Se todo Homem For mentiroso Quando Reconhecemos O nosso pecado Exaltamos A justiça De Deus Se há Alguma falha Na relação De Deus Com os homens A culpa Certamente É nossa Dos homens E uma passagem Que mostra Que a confissão Do pecado Do homem Glorifica A Deus E realça A santidade E a justiça Dele E o pecado Ele deixou Os judeus Sem vantagem Paulo Pergunta Outra vez Sobre A vantagem Do judeu Como eu Citei No versículo 9 Mesmo Recebendo O tratamento Preferencial De Deus O judeu Não Manteve A sua Vantagem Paulo Cita Vários Versículos Do antigo Testamento Para mostrar Que o homem Ou melhor Todos nós Todos os homens Se condenaram Pelo pecado Como os judeus Todos nós Temos recebido Vantagens Imensas Pela bondade De Deus Ele enviou Seu filho E revelou A sua palavra Para o benefício De todos os homens Mas se nós Nos enganarmos Ignorando Os princípios De Deus Ou achando Que os nossos Pecados Não Trarão Consequências Anularemos Essas grandes Bênçãos Por nossa Incredulidade E se Continuarmos Praticando Pecados Imaginando Que esses Erros Não trarão Castigo Negamos A justiça De Deus E a verdade Da palavra Dele Capítulo 3 Versículos De 3 a 4 Diz assim Se alguns Não creram A incredulidade Deles Virá Desfazer A fidelidade De Deus De maneira De maneira Nenhuma Deus É sempre Verdadeiro E todo O homem Que não Crê E duvida Se torna Mentiroso Então Irmãos E amada Igreja Como Enfrentar As dúvidas As dúvidas Às vezes Aparece Por causa Da injustiça Tristezas Calamidades Que estão Ao nosso Redor E frequentemente Atingindo As nossas Próprias Vidas Sem dúvida Alguma O mundo Está cheio De injustiças Devido A dor Também Da vida Terrestre Muitas Pessoas Duvidam Da bondade De Deus E até Negam A sua Existência E essas Dúvidas Até Crises De fé São comuns Desafiando Até Os mais Dedicados Servos De Deus Um bom Exemplo E um guia De como Lidar Com as Nossas Próprias Dúvidas Se encontra No livro De Salmo No capítulo 73 Versículo 1 Diz assim Com efeito Deus é bom Para com Israel Para com Os de coração Limpo É isso Que ele Azaf Acreditava E que queria Afirmar Nesse Salmo Deus Cuida Dos justos E os Trata Bem Quanto a mim Porém Quase Me Resvalaram Os pés Pouco Faltou Para que Se Desviassem Os meus Passos Azaf Queria Acreditar Na bondade De Deus Mas não Foi fácil Irmãos E não É fácil Ele explica Dos versículos 2 a 12 Os motivos Da sua Crise Espiritual Ele 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 viu Os perversos Prosperando Enquanto Pessoas Justas Como ele Sofriam Todo tipo De opressão O que adianta Ser fiel A Deus Se os ímpios São abençoados E os justos Amaldiçoados Azaf Azaf Quase Desistiu Versículo 13 Diz assim Com efeito Inutilmente Conservei puro O coração E lavei As mãos Na inocência A conclusão De sua Própria Experiência Contrariou Totalmente A sua Tese Original Todo o esforço Dele Foi desperdiçado Apesar De toda Sua Dedicação Ao Senhor Ele Sofria Constantemente Nesses Versículos Azaf Chega Ao fundo Do poço Não há Motivo Para servir A Deus Mas Espere Aí No versículo 2 Ele Usou As palavras Quase E pouco Faltou O que segurou Asaf Para que Não caísse Totalmente Da fé A resposta A resposta Vem Nos versículos Críticos Desse salmo 73 Versículos 15 Ao 17 Diz assim Se eu Se eu Pensara Em falar Tais Tais Palavras Jair Teria Traído A geração De Teus Filhos Em só Refletir Para compreender Isso Achei Muito Pesada Tarefa Para mim Até Que Entrei No santuário De Deus E Atinei Com o Fim Deles Irmãos Observamos Três fatos Importantes Nesses Versículos Primeiro Azaf Teve O bom senso De não Expor As suas Dúvidas Aos mais Fracos Versículo 15 Ele afirma A fé De Incontáveis Recém Convertidos Tem sido Ameaçada Ou Derrubada Por Palavras Irrefletidas De Irmãos Imaturos Paulo Disse Acolhei Ao que É débil Na fé Não Porém Para Discutir Opiniões Romanos 14 Versículo 1 E Devemos Falar Também Unicamente O que For Para Edificação Efésios Capítulo 4 Versículo 29 Segundo Fato Importante Asaf Foi Humilde E Reconheceu As suas Próprias Limitações Versículo 16 Ele tentou Compreender Os motivos Das Injustiças Do mundo Mas Percebeu Que ele Não tinha Capacidade De entender Tudo Os amigos De Jó Teriam Feito Bem Se tivesse A mesma Humildade Quando Procuraram Explicar O sofrimento Daquele Homem Justo Nós Devemos Abordar Qualquer Assunto Que envolve As obras De Deus Com essa Atitude Jamais Compreenderemos Todas as suas Obras Eclesiastes Capítulo 8 Versículo 17 Fala sobre isso E ele Não tem Obrigação Nem motivo Para nos Revelar Tudo Deuteronômio Capítulo 29 Versículo 29 Nós Devemos Aceitar As nossas Limitações Terceiro Fato Importante Irmãos Ele Resolveu O seu Problema De fé Quando Buscou O Senhor Versículo 17 O problema Não foi Resolvido Pela Ciência Pela Lógica Nem Pela Filosofia Humana Asaf Nem Diz Que ele Chegou A compreender O porquê De tudo Que o Incomodava A ênfase Não está No que Ele Conheceu Mas Em quem Ele Conheceu Ele Jamais Resolveria Suas dúvidas Alimentando A amargura Ou deixando De levar Pelas Suas Emoções Versículos 21 e 22 Irmãos Ele diz Assim Quando o coração Me enganou E as Entranhas Se me Comoveram Eu estava Embrutecido Ignorante Era como Um Irracional A tua Presença Não Temos Condições De discutir Com Deus Pois Os Pensamentos Dele São Muito Superiores Aos Nossos Isaías 55 Versículo 9 Fala Sobre Isso Mesmo Sendo Incapazes De Compreender Toda A Sabedoria De Deus Nós Podemos Aprender E Confiar Nele Quem Mais Tenho Eu No céu Não Há Outro João Capítulo 6 Versículo 68 Asaf Aprendeu Pelo Menos A Diferença Entre A Perspectiva Humana E A Divina Quando Ele Olhou Para As Coisas Da Própria Experiência De Vida Ele Quase Perdeu A Sua Fé Mas Quando Ele Pensou Na Perspectiva Eterna De Deus Ele Viu Que No Fim A Justiça Prevaleceria E Os Ímpios Seriam Devidamente Castigados Versículos 17 Ao 20 E o 27 Também Fala Sobre Isso E a Conclusão Irmãos No Versículo 28 Que Diz Assim Quanto A Mim Bom É Estar Junto A Deus No Senhor Deus Ponho O Meu Refúgio Para Proclamar Todos Os Seus Feitos Asaf Ele Enfrentou As Suas Dúvidas Ele Achou As Respostas Necessárias Em Deus E Recebeu A Sua Fé De Fato Irmãos É Bom Estar Com Deus Porque Ele É Bom Para Com Os Que São De Coração Limpo Isso Isso É Afirmado Logo No Salmo 73 Versículo 1 Então Irmãos Concluindo Incredulidade Não 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 Devemos Ter Dúvidas Jamais Que Deus Nos Abençoe Sempre Irmãos Nos Encorajando A Sempre Crer E Jamais Duvidar Vamos Orar Querido Deus Amado Glorificado Seja Teu Santo Nome Pai Que Possamos Crer Fielmente No Senhor Em Todos Os Momentos Depositando Toda Confiança De Nossas Vidas No Senhor O Único Deus Que Nos Criou Que Nos Ampara Que Nos Guia Que Nos Provei Toda Necessidade Física E Espiritual Nós Cremos Nisso Fielmente Senhor Cremos No Senhor E Depositamos Essa Confiança Em Ti Cegamente E Queremos Pai Viver Dessa Maneira Sem Jamais Vacilar Por Isso Toque Em Nossos Corações Toque Em Nossas Vidas Que Possamos Ter Isso Em Mente Todos Os Dias De Nossas Vidas Independente Do Que Passarmos Neste Mundo Pai As Provações Que Sejamos Vencedores Como Cristo Jesus Foi Mais Do Que Vencedor E Assim Também Nele Seremos Muito Obrigado Pai Por Tudo Pela Esperança Pela Fé Pelo Amor Por Tudo Que Senhor Tem Nos Dado Nessa Noite Especial Por Meditar Nessa Palavra Que Nos Enche De Esperança Que Nos Tira Toda Dúvida Que Completa Nossa Fé Que Nos Dá Porção Dobrada Do Teu Santo Espírito Pai E É No Nome Santo De Cristo Que Oramos E Agradecemos Ao Senhor Amém Bem mais Que As Forças Poder E Reis Que A Natureza E Tudo Que Se Fez Bem mais Que Tudo Criado Por Tuas Mãos Deus Tu És O Início Meio E Fim Bem mais Que Os Mares Bem mais Que O Sol E As Maravilhas Que O Mundo Conheceu E As Riquezas Tesouros Desta Terra Incomparável És Pra Mim Por Amor Sua Vida Entregou Meu Senhor Humilhado Foi Como A Flor Machucada No Jardim Morreu Por Mim Pensou Em Me Me Amor Bem mais Que As Forças Poder E Reis Que A Natureza E Tudo Que Se Fez Bem mais Que Tudo Criado Criado Tuas Mãos Deus Tu És O Início Meio E Fim Bem mais Que Os Mares Bem mais Que O Sol E As Maravilhas Que O Mundo Conheceu E As Riquezas Tesouros Desta Terra Incomparável Incomparável És Pra Mim Por Amor Sua Vida Entregou Meu Senhor Humilhado Foi Como A Flor Machucada No Jardim Morreu Por Mim Pensou Em Mim Me Amou Por Amor Sua Vida Entregou Meu Senhor Humilhado Foi Como A Flor Machucada no Jardim Morreu Por Mim Pensou Em Mim Me Amou Como A Flor Machucada No Jardim No Jardim Morreu Por Mim Pensou Em Mim Me Amou A A Sousah A